O texto deste capítulo é responsável por narrar os eventos que levam à morte de Absalão, filho de Davi. O amor e o cuidado dispensados pelo povo mostraram o grande apreço que tinham pelo rei. No entanto, a morte de Absalão vai direcionar as emoções de Davi a outros caminhos. A parte do povo que ainda era leal a Davi estava reunida para lutar contra Absalão. Em grupos de milhares de centenas, cada um com seus respectivos chefes, o povo se preparou para a guerra. Um fato de grande valor acontece aqui. O povo pede a Davi que fique na cidade, pois eles dizem que ele vale mais que todos eles. E Davi concorda. Agradável é o cuidado que é dispensado com sinceridade. A apreciação é um dom que todos gostamos de receber. Antes do povo ir para a guerra, Davi pede somente uma coisa, que tragam Absalão em segurança. O povo ouve e parece disposto a cumprir essa ordem. A batalha travada no bosque de Efraim, um terreno bastante desfavorável para ambos os lados. O número de mortos chegou a 20 mil homens, mas o maior número dessas mortes foi provocado pelas condições acidentadas da floresta. Absalão estava em uma mula quando, de repente, sua cabeça fica presa nos galhos espessos de um grande carvalho. O texto diz que ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Os guerreiros de Joab contam para ele sobre isso. Um desses guerreiros, de frente de Joab, diz que prefere obedecer ao rei que havia pedido que levasse seu filho em segurança, em vez de ter qualquer glória por assassinar o líder da rebelião contra Israel. A posição nem sempre reflete o grau de idoneidade. Às vezes, a maldade humana altera a forma como a responsabilidade é exercida. Joab vai até Absalão e o mata. Depois tocou a trombeta e o povo deixou de perseguir Israel, diz o texto. Cavaram um buraco e enterraram Absalão. Com o líder morto, já não havia outra motivação para lutar. Aimaaz se oferece para dar as boas novas da vitória, mas Joab proíbe e escolhe enviar um etíope que corre até a cidade. Aimaaz não fica parado e vai atrás do etíope. Davi os vê chegar e espera boas notícias, mas fica sabendo da morte de Absalão. Ele chora e lamenta muito pela morte de seu filho amado. A rebelião termina, mas os danos sempre ficam. Toda ação tem consequências. Davi, como pai, chora pelo seu filho. O amor que sente é genuíno. Esse amor de pai é o mesmo que Deus oferece a seus filhos. Quantas vezes, como Absalão, devolvemos apenas ingratidão ao recebermos esse precioso dom. Se eu estiver falando para um filho, que Deus abençoe você. E se você estiver em disputa, em briga com seu pai, com o rancor dele, peça perdão. Reconcilie-se que pela graça do pai, você, sua mãe e seu pai vivam em respeito, em união. Que Deus abençoe você, a sua família. Um ótimo dia. Um ótimo dia.